Vamos nós. Então, só para a gente sincronizar e ver o erro que aconteceu ontem, eu refiz ele várias vezes, com várias alternativas, procurando a que fosse mais simples de aprender. Acho que foi essa daqui. A mais simples. Tá, então vamos lá. Então, eu tenho o quicksort. Fechando ou aberto? Ah, fechado. Fechado, size menos 1. Então, vamos lá. Se os dois forem iguais, é porque só tem um elemento, então não tem o que ordenar. Ou se por acaso o B, que era para estar depois, passado o A, a partição não existe e também não tem o que ordenar. Então, pivô é o primeiro elemento. Se o primeiro elemento é o pivô, o I começa de A mais 1. Como o intervalo é fechado, o B é o último elemento. Então, enquanto eles não se cruzarem, a gente faz. Então, o erro estava bem aqui, ó. O erro estava bem aqui. Porque eu tinha colocado só menor do que B. E aqui eu tinha colocado maior do que A. Tá certo? Tá. Mas isso não vai acontecer. Se a gente já está fazendo isso daqui, a gente pode aproveitar os mesmos links, né? Enquanto o I não passar do J, enquanto o J não passar do I. Que é a mesma coisa. Enquanto o I não passar do J. Fica mais simples. Repetindo, ó. Tá vendo? É mais fácil de lembrar. Oi, Davi. Oi. Mas você queria só manter o igual e deixar o B dar certo? Não, se dava certo. Porque o B está depois. Então, ele evitaria de passar da partição. Mas se o B não começa no J, se o J já andou, na hora que ele passar o J, já é indútil para mim. Ele evita até que ele continue andando até o B, sem necessidade. Ok? Então, se por acaso eles não se cruzaram, Se por acaso eles não se cruzaram, a gente suapeia. Era só isso. Era só o igual aqui, porque quando a partição só tinha um elemento, ele não andava, porque ele não permitia que eu sequer chegasse no igual. No igual, eu ainda posso andar. Na hora que eles estão um em cima do outro, eu ainda posso andar. Então, fazendo isso daqui dá certo. O swap, mais e mais. Então, as partições, eu coloco o pivô na posição J, e aí eu chamo o meu quicksort de A até J-1, e de J mais 1 até B. E aí, deu certinho. Era só o erro do igual, que se eu não colocar o igual, quando ele trava, lembra que ele travava e não executava mais? Porque o elemento ficava um em cima do outro, e aí ele não conseguia sair de lá, porque ele não conseguia andar. Eu não tinha o igual, não permitia que eles andassem. Make sort. 135. Não, não, eu não estou no sort, não. Make quick. Quick. Ah, tá, porque eu coloquei para ele mostrar que deu errado, só se desse errado. Uma coisa interessante para testar. Lembra que o S-Hand, ele faz a semente de um número aleatório? Então, eu pedi para ele utilizar o S-Hand, começando do 1 até o 1.000. Até o 10.000. Então, toda vez que ele inicia o laço, ele inicializa o S-Hand com um número diferente. Aí, eu preencho o vetor, utilizando esse S-Hand, e rodo o quick sort. Se por acaso, no final, não estiver ordenado, eu peço para ele mostrar o... a semente. E aí, sabendo a semente, eu sei qual é o caso em que não deu certo. E eu tenho como testar. Por exemplo, vamos mexer em qualquer coisinha aqui. Bem? Make quick. .barra quick. Ó, entrou em loop infinito, ó. Ele não sai mais. Ele entrou em loop infinito. Não conseguiu sair. Ah, não é porque I está I e recebe J, né? I menor do que J. Make quick. Muitos deram errado. Muitos deram errado. Esqueci de colocar aqui o espaço. .barra quick. Eu coloquei logo 10 mil. Todos esses casos deram errado. É, são todos mesmo. Esse é um caso muito besta, né? Porque dá todos errados. Se eu tirar aqui o caso, ele provavelmente vai fazer o estouro de acesso. Vai passar do limite do acesso. Segmentation volt. Ou seja, foi andando e... Uh! Passou direto. E aí, falha a segmentação. Se eu colocasse I menor... I menor ou igual a... B. J. J tem que ser o quê? Não, não. J tem que ser... Maior ou igual a... O meu vai funcionar da mesma forma. Deu nenhum erro. Ok. Só que o I menor ou igual a J. Enquanto eles forem... I menor ou igual a J. Então, é a mesma condição em todos os pontos. É mais fácil de lembrar. I menor ou igual a J. I menor ou igual a J. I menor ou igual a J. Se I for menor ou igual a J, a gente troca. Né? Ficou um pouquinho mais simples. Pelo menos de... De lembrar. Pelo menos de lembrar. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, vocês fizeram o quick and match. Ok. Então, eu vou deixar para vocês fazerem na semana que vem. Se vocês não lembraram de fazer. Me mostrar se o vetor ou até quando o vetor é melhor ou pior do que a lista. Pelo menos no cabelo vocês vão rolar. Aí vocês lembram de fazer a entrega na semana que vem. Combinado? Roda a simulação para o vetor ir para a lista. Vamos à sequência da matéria. S07, S07, E0. Oi? Aí qual foi aquela... Eu vou fazer naquela hora, não sei. Para ver se o vetor está bem. O tempo do vetor é melhor para... Time. Time. É time. Se você dá um time e qualquer comando, ele vai dizer quanto tempo o comando levou para rodar. Time. MLS menos R. Levou 0.2 segundos. Oi? Se você tiver o bash... Se você tiver... Ei, vocês sabiam que dá para instalar o Ubuntu dentro do Windows? No Windows 10. Mas é só o modo texto. Modo texto. Eles chamam de WSL. É o Windows Subsystem for Linux. O subsistema do Windows para Linux. Então é só colocar lá. É só apertar um botãozinho e mandar instalar. É bem facinho. Tem na loja da Microsoft. Tem na loja da Microsoft. Microsoft Store. Aí você vai lá e instala o Ubuntu. Então tem uns passoszinhos bem simples. Exato também tem outras dígitas. É, tem várias dígitas. Primeira coisa que você faz é abrir o PowerShell. Se você botar assim, como instalar o Ubuntu usando o WSL, ele vai mandar você abrir o PowerShell, colar um comando e depois você vai na loja do Windows e instalar o Ubuntu. Só. Aí tem esses comandoszinhos do make, todos lá. Para a gente que faz na linha de comando é muito fácil. Make, git, já vem tudo integrado. Ok, então vamos dar sequência. Ok, então essa semana a gente fez a ordenação, semana passada a lista circular. Para onde é que eu vou agora? E aí, o que vocês querem? Outro projeto, tipo labirinto ou construção de estrutura de dados, tipo vector e a lista circular? Construir ou resolver? Tanto faz, não tem menos pior aqui não. Construir isso, treinar de dados ou resolver problema? Resolver problema. Então, vamos... Vamos, 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 vamos para um legal. Vamos para um legal. A gente vai aqui... Vamos para um legal. Vamos para o algoritmozinho que usa a lista, que se chama... FluteFill. FluteFill. Tá, que é um algoritmo de preenchimento de imagens que utiliza a lista e o... Vamos falar, vamos falar. FluteFill. Você lembra que nós pintávamos utilizando só a chamada recursiva, que saía para todos os lados loucamente? Gente, pronto. Então, no FluteFill a gente vai fazer a seguinte coisa. No FluteFill, a gente vai fazer a seguinte coisa. Dado um ponto, tá certo? Antes a gente chamava direita, esquerda, cima, baixo. Fazia a recursão, direita, esquerda, cima, baixo. Fazia a recursão, chamava direita, esquerda, cima, baixo. Qual o problema? É que a tua chamada, ela saia correndo loucamente e podia ir para qualquer lugar. Então, o teu nível de profundidade da recursão poderia ser gigante, dependendo da quantidade de dados que você tem. Então, eu tenho uma forma mais controlada de fazer isso, utilizando o conceito de fronteira. Dado um ponto, você pinta só a fronteira. E para cada um desses pontos, você vai expandindo a fronteira. E para cada um desses pontos, você vai expandindo a fronteira. Cadê? Estou assistindo foto das coisas que eu utilizava o semestre passado. Para que ele precisa da minha aula? Para que ele precisa da minha aula? Eu não trouxe pincel, não trouxe meu quadro. Que vacio. Não trouxe nada. Ele está mostrando. Não, não tem não aqui. Eu quero só uma figurinha. Com a figurinha, a gente consegue fazer. Valeu, mano. Precisa te lascar. Ok, esse é bom. O que é? Ah, legal. Aqui, legal. Aqui, legal. Tá. View image. Ok, tudo bem. Vamos lá. Flu de fio é molezinha, molezinha, molezinha. Para isso, a gente vai precisar de uma estrutura para guardar o nosso horizonte de status. Então, imagina que eu quero pintar tudo isso daqui. Eu não sei até onde eu posso pintar, mas eu quero pintar essa arte. Então, você tem um ponto onde você começa a pintar. Imagina, lembra do paintbrush? Ainda existe o paintbrush? Ou é só o paint? No Windows. É só o paint, né? As versões inferiores eram o paintbrush. Você selecionava o balde e aí clicava num ponto. O que é que o balde fazia? Clicava todo mundo que era daquela mesma cor. É isso que a gente vai ver. Então, dado o ponto que você clica, certo? Então, você verifica qual é a cor desse ponto. Então, vamos lá. Salvei a cor. Então, preciso saber qual é a cor. A partir de agora, a gente vai ter uma lista onde nós temos as coordenadas dos nossos pontos. Na verdade, é uma fila. A gente insere por uma banda e pega pela outra. Ok. Quem é o horizonte? Quem são os vizinhos desse daqui? Então, ao invés de ter que colocar as coordenadas, senão vai ficar ruim para a gente identificar. Eu vou marcar de A, B, C. Eu vou usar as letrinhas do alfabeto, tá? Então, esse daqui é o A. Então, eu marco o B, visitei o B e coloco o B aqui na minha vida. Quem é outro vizinho do A? Vou fazer assim, tá? Só os seus quatro. C, marco o C, visitei o C. Na minha matriz de visitados, eu marco o que visitei o C e coloco o C na minha fila. Depois, eu marco o D e coloco o D na minha fila. Depois, eu marco o E e coloco o E na minha fila. Ok? Olha, esses carinhas aqui estão todos pintadinhas. Agora, eu começo a processar a fila. Quem são os vizinhos do B? O A. É, só que o A já visitei. Próximo. Vai ser aqui, esse daqui de lado, esse de F. F. Ó, marcar, colocar aqui. Cara, eu tenho que ver. O F é da mesma cor que eu. Se for da mesma cor que eu, então eu marco o F e coloco dentro da fila. O G é da mesma cor que eu. Se for da mesma cor que eu, eu marco o G e coloco na fila. O H é da mesma... Esse daqui é da mesma cor que eu? É, só que ele já está marcado. O H é da mesma cor que eu? É. Então, é o G e depois vem quem? O H. Terminei de processar ele, eu vou para qual? Não, agora. Para você. Para você. Então, isso daqui, esses nós que vocês estão vendo, é o nosso... Olha que zoom, olha que legal. Quem é o C? Esse. D, E, H, F, G. É, porque aqui não tem, mas se a gente estivesse num campo colorido... É, você não está usando sua imaginação. Você não está usando sua imaginação. Mas se a gente estivesse utilizando, por exemplo... Se eu estivesse utilizando, por exemplo, esse daqui. Tá? Se eu estivesse utilizando esse daqui. E eu mandasse pintar esse ponto de azul, o que é que ele ia fazer? Todo mundo que é verde. E é contínuo. Todo mundo que é verde vai virar azul. Então, a gente vai expandindo o nosso horizonte, pegando o elemento, colocando dentro da fila, marcando e vai expandindo o horizonte. Esse horizonte vai crescendo. Vou voltar para o QL e vou fazer só mais uns dois. Cadê? Eu estava onde? Eu perdi aquela matriz que eu estava. Eu perdi aquela matriz que eu tinha selecionado um, eu tinha procurado o outro. Ah, tá. A primeira. Não, não. É a primeira. Olha, tá aqui. o meu objetivo é fazer essa fila secar na hora que essa fila secasse eu já expandi por todos os locais vamos imaginar que desculpa como foi que tu chegou não está aqui na bichinha tudo bem, mas o E foi adicionado a partir do A eu vou fazer de novo vou fazer de novo vamos fazer de novo devagar eu tenho o primeiro ponto que eu vou adicionar é o A então eu marco ninguém tem opção não tudo bem e aí, não tem aí dando sopinha vai, rebota vai ficar a luz vai ficar o meu olho vamos lá tudo bem então vamos pintar só para a gente pintar vamos imaginar que isso aqui tudo é barreira está certo? é uma cor diferente tudo isso aqui é barreira é uma cor diferente então eu quero pintar todos esses pontos de uma outra cor a primeira coisa que eu verifico é qual é a cor e eu começo eu quero processar o A aí a gente faz enquanto a fila não estiver vazia enquanto a fila não estiver vazia faça pegue um elemento da fila e insira os seus vizinhos então A pegue um elemento da fila e insira os seus vizinhos B ok B vai C ok C vai D ok D vai E ok E vai fiz todos os vizinhos do A então qual é o próximo que eu vou fazer a fila está vazia? não então bora lá para todos os D de B faça ABCD F E F F eu insiro? insiro é da mesma cor que B é já está marcado não então F próximo G também não está marcado por exemplo o A eu insiro o A não porque porque o A já foi visitado por exemplo por que o B não insere o A de novo? porque A já foi visitado A já foi marcado A já foi pintado é porque o conceito de pintado nem sempre faz sentido nem sempre você vai realmente pintar as coisas o Food Crew ele pode saber pode servir por exemplo para eu saber se existe um caminho entre esses dois pontos existe um caminho se eu vou visitando os locais não necessariamente pintando mudando o valor deles aqui na pintura sim eu estou realmente pintando uma cor de outra tá então a gente poderia perguntar assim o A já está pintado? já então eu não adiciono o A quem é esse daqui? ABCDFGH A H já está pintado? não em outras palavras A H já foi visitado? não foi visitado então eu visito A H ou seja no nosso contexto aqui eu pinto A H e insiro A H B foi processado? foi quem é o próximo agora? C C removo o C e aí a gente faz cadê o C? C vamos lá G já foi visitado? já foi pintado? já esse daqui faz é igual a cor? não esse daqui é igual a cor? já foi visitado? não então aqui é a próxima H esse daqui é o I pinta e insere e o A A já foi visitado então qual é o próximo agora? D já foi já foi marcado já foi marcado não é a cor ok I J já foi visitado então quem é o próximo agora? D já foi visitado? já foi visitado? já foi visitado? não é a cor beleza? quem é o próximo? F não existe? ok você deve jogar em J que é o L é o K K você deve J K perfeito aí dobrar tá certo? minha fila aqui dobrar porque não cabe mais no outro é assim ela dobra vai serpenteando ok K já existe depois do K vem o L L ok F já foi e depois é o U? G cadê você G? vem aqui em cima já existe já não é a cor já existe já é marcado e depois vai ser quem? H cadê o H? cadê o H? cadê o H? já foi já foi já foi não existe depois vai ser o U I já foi já foi já foi não existe depois vai ser o J já foi já foi não é a cor não é a cor depois é o K não existe não existe não é a cor já foi já foi depois é o L não existe já foi já foi não é a cor ok pintei gente sempre que no foco ele já volta ele já volta então falei do L se do lado direito e em cima não é o L não é em cima do lado do C certo é o L não é aí é o L do lado do L direito e do C não fosse a cor tá mas a diagonal fosse como ia funcionar o plano é porque o nosso conceito de divisão não tem diagonais aqui se eu tivesse com diagonais na hora que eu pegasse um ponto para inserir eu inseriria todos eles é a mesma coisa então eu adicionaria esse cara aqui também no nosso nós aqui então esse essa diagonal se tornaria uma lateral qualquer se eu tivesse com vizinhos quero inserir isso aqui seria o A aí eu vou inserir o B o C o D o E o F o G H I agora eu vou para o B tira o B da fila aí eu verifico não 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 aí eu vou para o C não não ok I J K tira o C agora eu vou para o D não 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 K L e assim a gente vai fazendo o nosso o nosso horizonte expandir ok então eu estou com a faringite pessoal esqueci minha água minha garganta está doendo peguem o papel e tentem fazer um esboço do que seria esse algoritmo tudo bem enquanto a fila não estiver vazia pegue um elemento para todos os vizinhos bora lá eu esqueci minha água eu estou na mistura mas eu estou doente eu estou doente eu vou esquecer doente ja eu estou doente a gente vai fazer um leitura eu estou doente não teую eu estou doente eu estou doente O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?